E aí pessoal da internet, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou trazer um conteúdo diferente que eu acho que você ainda não teve contato em nenhum lugar dessa vasta web. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre museologia. Bom, mas vamos entender um pouquinho melhor como começa essa história. Eu tô fazendo uma matéria lá na ECA, a Escola de Comunicação e Artes lá da USP, chamada Introdução à Museologia. E eu pensei, bom, por que eu vou deixar a matéria lá na sala de aula? Por que eu não trago aqui para vocês, os inscritos, aprenderem um pouquinho sobre museologia também? Então, este é um vídeo dedicado à matéria de Introdução à Museologia com o professor Martin Grossman, lá da ECA USP. Bom, a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando é, mas o que é um museu? O museu é aquela construção, é aquele espaço onde a gente guarda as coisas. Lugar de coisa velha é em museu. Ah, por que você vai aprender história se você pode ir num museu e aprender tudo? Museu não é lugar de coisa velha. Museu é lugar de coisa nova. Museu é o lugar onde a gente guarda as coisas novas para elas não serem esquecidas. Museu é uma palavra que tem uma ligação muito comum com a palavra das musas. Musas eram entidades gregas que representavam as artes, que representavam diversas expressões humanas, como o teatro, a dança, a música, a poesia. E todas essas expressões humanas, elas eram marcadas pela temporalidade. Elas eram marcadas por serem produzidas no tempo. Assim como nós, seres humanos. Nós somos marcados por sermos seres temporais. Nós estamos presos em um momento e em um lugar no espaço-tempo. Dessa forma, a gente tem que pensar que tudo que está no tempo, um dia ele acaba. Nós mesmo morremos. As expressões humanas, elas acabam. Os objetos que nós criamos, eles acabam. E é aí que surge o museu. O museu, ele é um templo. Se você for comparar a arquitetura de muitos museus, ele lembra muito a arquitetura dos templos antigos, dos templos gregos, dos templos das musas. Por quê? Porque o templo, ele funciona para proteger do tempo. Tanto do tempo da natureza, da chuva, dos ventos, da erosão, quanto do tempo, tempo mesmo, dos anos, da deterioração, do apodrecimento. Então, o museu, ele funciona como um templo dos homens. O museu, ele é um templo onde a gente guarda as nossas coisas, onde a gente guarda os nossos objetos, onde a gente guarda a nossa cultura, onde a gente guarda as nossas ideias. O ser humano, ele teme e ao mesmo tempo ele é fascinado por essa questão do tempo. Principalmente porque ele é marcado pelo tempo. O ser humano um dia vai morrer, a humanidade toda vai desaparecer. E todas as coisas que a gente faz, um dia vão desaparecer também. Por isso que a gente tem essa tara, essa necessidade dos museus, de guardar os objetos daquilo que já foi, daquilo que a gente já passou, daquilo que a humanidade passou. Você pode perceber que muitas das expressões humanas culturais, elas passam com o tempo. E muitas delas são marcadas por objetos. Se a gente pensar em alguns vasos da Grécia Antiga, onde que eles estão? A maioria deles está em museus. Por quê? Porque eles são objetos materiais. E muitos museus trabalham com os objetos materiais para preservá-los. Para preservá-los do quê? Do tempo, do apodrecimento. Para preservá-los do esquecimento. O museu, ele é uma instituição que funciona para manter a nossa memória. Beleza, a gente entendeu que a ideia dos museus começa lá nos templos da Grécia Antiga. Mas o que os templos da Grécia Antiga têm a ver com os museus de hoje em dia? Bom, a gente tem que entender que ocorreu uma grande mudança no século XIX. O século XIX, ele é muito importante para a gente entender a nossa sociedade atual, a sociedade contemporânea. Por quê? Porque durante o século XIX, foi o período em que se consolidaram as grandes nações modernas. Foi o período em que os países se juntaram e formaram os seus grupos nacionais. Como assim? Bom, você já deve ter estudado na escola, por exemplo, a unificação alemã. Ou a unificação italiana. É exatamente esse mesmo processo. A partir do momento em que você forma um Estado Nacional, ou seja, você delimita um território e diz que nós somos um Estado em comum, você precisa fazer com que a população que mora dentro desse território tenha sentimentos em comum. Você precisa criar a Identidade Nacional. A Identidade Nacional, ela serve para homogeneizar toda a população. Para que eu, que moro aqui em São Paulo, pense em um Brasil da mesma maneira que um cara que mora lá no Amapá, ou de um cara que mora no Acre, ou um cara que mora no Rio Grande do Sul. Porque nós somos brasileiros em comum. Só que se eu pensar que todos os brasileiros são verdes, e ele pensar que todos os brasileiros são amarelos, a gente vai entrar em conflito. A gente vai entrar em confusão. Por isso que existe a necessidade de a gente ter um discurso em comum, de todo mundo que é brasileiro falar, olha, nós brasileiros somos desse jeito. E é aí que entra o Museu do Século XIX. O Museu do Século XIX, ele funciona como um criador da Identidade Nacional. Assim como a biblioteca, as escolas. A gente comentou então que os Estados Nacionais estão se formando. A gente tem o exemplo do Brasil, da Alemanha, da Itália. Mas temos também o exemplo de países que devemos consolidar de uma maneira mais rápida. Como a Inglaterra, a França. E é durante o século XIX que esses países querem se firmar como potências universais. É o período do imperialismo, do neocolonialismo. Quando grandes missões coloniais saem da Europa, vão para a África, vão para a Ásia, colonizar, vender produtos e dominar outros povos. A gente tem que pensar que quando eles chegavam nos outros lugares, como na África ou na Ásia, eles encontravam um ambiente totalmente diferente. Um ambiente completamente exótico. E isso contribuiu muito para a formação dos museus. Pois foi nessa época, no século XIX, que começaram as grandes exposições universais. Ou seja, grandes exposições preparadas por países para receberem objetos, para receberem máquinas, para receberem espécies animais diferentes, para receberem até mesmo seres humanos considerados selvagens. E tudo isso ser colocado em exposição para que todos pudessem aproveitar. Olha aí a ideia do museu. Eles pegavam as máquinas do momento, os grandes trens a vapor, as grandes descobertas científicas, as grandes produções de aço e ferro do momento, colocavam em exposição, e todos os outros países veriam o que a Inglaterra, por exemplo, tinha de bom e de melhor. É o que acontece no Palácio de Cristal, na Inglaterra. É um gigantesco prédio construído para receber uma exposição universal, onde são colocados elementos, objetos, de diversos lugares do mundo, para que a população pudesse conhecer todas as conquistas que a Inglaterra tinha feito. Ou seja, a Inglaterra, que era uma das maiores potências do momento, recolhe de todas as suas colônias, na Austrália, na Índia, na África do Sul, diversos objetos, diversos espécimes, e colocam em exposição nesse lugar. E a população inglesa ia visitar esse museu para ver como a Inglaterra era grandiosa, para ver como a Inglaterra era conquistadora. E aí, nesse momento, eles acabavam construindo essa identidade nacional de Inglaterra vencedora, de Inglaterra triunfante. Tá vendo como funciona o discurso do museu? Depende muito das intenções de quem prepara o museu, porque o museu é muito bem preparado. Tanto o espaço, as imagens que são expostas, a organização dessas imagens, isso é um pouquinho da curadoria. Tudo isso cria umas coisas na nossa cabeça que a gente começa a pensar lá no subconsciente, olha, mas é verdade, a Inglaterra é mesmo um grande país, a Inglaterra faz isso, a Inglaterra faz aquilo. Os museus, propriamente, começam com os colecionadores, com os grandes colecionismos, que colecionavam tanto obras de arte, quanto objetos arqueológicos, quanto objetos fósseis, quanto animais empalhados. E aí você tem que começar a organizar, você cria uma ciência para a organização desses museus e dessas coleções. É aí que entra a ideia da museologia. Então, juntando a ideia de preservação da cultura, de preservação da história e do passado, com essa ideia das coleções, das grandes exposições, é que vão surgir os museus do século XIX, com um determinado discurso. É nesse momento em que os museus se tornam instituições públicas, eles se tornam instituições sociais, com determinadas funções e determinadas atividades dentro da sociedade. Eu tenho certeza que poucas pessoas pararam para pensar por que a gente vai no museu. Parece uma pergunta de criança, quando está organizando aquele passeio, assim, mas é bem interessante, por que a gente vai no museu? Principalmente quando a gente é criança, e a gente vai com quem? Com a escola. A escola, ela está muito ligada ao museu na criação da identidade nacional. A identidade nacional, ela aparece na cultura, nos hábitos, nos comportamentos, nas formas de pensar dessa sociedade. Então, se a gente parar para pensar, a escola, ela está moldando a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser brasileiro, assim como o museu. É por isso que, muitas vezes, as pessoas só visitam museus quando eles estão na escola. A escola e o museu, eles criam um discurso em comum, criam a história nacional que tem que estar na nossa cabeça, que a gente tem que parar para pensar sempre que a gente for falar alguma coisa sobre o Brasil. Nós vamos ao museu para aprender. Nós vamos ao museu para ser educados. Nós vamos ao museu, muitas vezes, para sermos passivos das informações, para eles colocarem coisas na nossa cabeça. E muitas vezes a gente deixa. A gente não se toca e acaba deixando passar. E a hora que vê, está repetindo o mesmo discurso do museu dentro de casa, está falando para os pais. E isso não é uma coisa errada. É só uma questão que a gente tem que perceber como que a gente está no meio dessa questão, no meio da instituição do museu. Como que a gente está lidando com essas questões de identidade nacional e da função do museu. O museu, ele tem toda essa questão de lidar com o público que vai visitar, lidar com a população que entra no museu. E como que essa população entra no museu? Ela entra recebendo todas essas informações. Ela é um pouco passiva do museu. A gente entra no museu e a gente não para para pensar como eles organizam um discurso, como eles organizam uma ideia em torno da exposição. Porque toda exposição, toda escolha, todo recorte de exposição, toda organização, ela é política. Ela tem uma função social dentro da sociedade. Ela tem uma finalidade. E é que a gente para para pensar quais são os resultados dessa finalidade do museu. Vocês conseguiram entender essa ideia? Então, da próxima vez que você entrar no museu, para para pensar qual é o discurso que ele está criando. O que ele está colocando na sua cabeça? Bom, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de introdução à museologia. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse é um trabalho feito para a matéria de introdução à museologia da Escola de Comunicação e Artes da USP para o professor Martin Grossman. Lembrando que aqui na descrição, no Saiba Mais, vai estar recheado de informações sobre museu para que você aprenda muito mais e possa começar a refletir sobre o museu e por que você vai em um museu. Não se esqueça de deixar o seu gostei e os seus comentários com críticas, sugestões e dúvidas que eu vou tentar responder todos o mais rápido possível. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo!